Eu sei que vou te amar Por toda a minha vida eu vou te amar Em cada despedida eu vou te amar Desesperadamente eu sei que vou te amar E cada verso meu será Pra te dizer Que eu sei que vou te amar Por toda a minha vida eu sei que vou chorar A cada ausência tua eu vou chorar Mas cada volta tua te apagar O que esta ausência tua me causou Eu sei que vou sofrer A eterna desventura de viver A espé de viver ao lado teu Por toda a minha vida De tudo ao meu amor serei atento antes E com tal zelo E sempre e tanto Que mesmo em face do maior encanto Ele se encante mais meu pensamento Quero vivê-lo em cada momento E em seu louvor E te espalhar meu canto E rir meu riso E derramar meu pranto Ao seu pesar Ao seu comportamento E assim quando mais tarde me procure Quem sabe a morte A angústia de quem vive Quem sabe a solidão O fim de quem ama Eu posso me dizer o amor Que não seja imortal Pois que é chama Mas que seja infinito Enquanto tome Eu sei que vou sofrer A eterna desventura de viver A espera de viver ao lado teu Por toda a minha vida